Saber e Fazer Em matéria de educação a nós mesmos, Jesus, existe comumente um adversativo em nossas melhores definições. Via de regra, afirmamos a cada trecho de nossa marcha espiritual. Sei que a morte é apenas mudança e devo corrigir-me para a vida maior. Entretanto, estou sob o cativeiro de inúmeras imperfeições. Há maneira de árvore asfixiada pela erva de passarinho e não consigo renovar-me. Sei que é necessário praticar o bem para que o mal não me ensombre as horas. Todavia, por mais que me esforce, não chego a vencer a preguiça que me entorpece. Sei que é urgente estudar, melhorando conhecimentos, a fim de entender os desafios do mundo e solucioná-los com segurança. Contudo, não tenho tempo. Sei que é minha obrigação abraçar as boas obras que as circunstâncias me indicam, em proveito de minha própria felicidade. Mas receio entrar em choque com as ideias e opiniões. Sei que é preciso, é a nossa frase trivial, diante do serviço que nos compete. No entanto, habitualmente, falha o motor da vontade no momento da ação. Quase sempre, perdemos tempo precioso, empenhando-nos em saber o que ainda estamos muito longe de aprender, numa atitude, aliás, muito compreensível, porquanto, desejando saber dignamente, a curiosidade respeitável alenta o progresso. Mas, se fizéssemos o melhor do que já conhecemos, transferindo ideais e planos superiores das linhas teóricas para o terreno da realização e da prática, desde muito estaríamos guindados à posição de inúmeres apostolares das doutrinas redentoras que apregoamos, adiantando o relógio da evolução terrestre. Como é fácil de notar, nós todos, coletivamente examinados, criamos muitas dificuldades na Terra pela ânsia de fazer sem saber, mas agravamos consideravelmente essas mesmas dificuldades pelo atraso de saber e não fazer. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto